Esse é o DJ Juli MPC Hoje na vida de rico, não tá mais complicado E hoje eu levo minha vida em um nível alto Em um alto mar, com a lancha acelerando E já tem open de salu pra todas que tão dançando A lancha tem dinheiro, e sei que isso é fato Tô perdendo 10 mil na noite e amanhã vem 20 e fácil Hoje tá facinho pra quem batalhou E pra aqueles que teve fé, hoje já sei que conquistou E nós tem que viver, e ser sempre assim Viver essa vida intensa e só ser feliz Curtindo pra caralho, e eu não tô nem vendo Hoje tô de pantera preta e não passo veneno Então pega a visão, e olha nóis de novo Já tô em todos holoforte na boca do povo Então pega a visão, e olha nóis de novo Já tô em todos holoforte na boca do povo Então pega o cartão black, e vamo pra Paris Hoje tô de balance e H é o que eu sempre quis Olha que mundo louco e também pequeno Acelera na pote branca pra mim é um prêmio Então pega o cartão black, e vamo pra Paris Hoje tô de balance e H é o que eu sempre quis Olha que mundo louco e também pequeno Acelera na pote branca pra mim é um prêmio Acelera na pote branca pra mim é um prêmio Acelera na pote branca pra mim é um prêmio Hoje na vida de rico não tá mais complicado E hoje eu levo minha vida em um nível alto Em um alto mar, com a lancha acelerando E já tem open de salu pra todas que tão dançando A lancha tem dinheiro, e sei que isso é fato Tô perdendo 10 mil na noite e amanhã vem 20 e fácil Hoje tá facinho pra quem batalhou E pra aqueles que teve fé hoje já sei que conquistou E nós tem que viver, e ser sempre assim Viver essa vida intensa e só ser feliz Curtindo pra caralho, e eu não tô nem vendo Hoje tô de pantera preta e não passo veneno Então pega a visão e olha nós de novo Já tô em todos holoforte na boca do povo Então pega a visão e olha nós de novo Já tô em todos holoforte na boca do povo Então pega o cartão black e vamos pra Paris Hoje tô de balança e HL que eu sempre quis Olha que mundo louco e também pequeno Acelera na pote branca pra mim é um prêmio Então pega o cartão black e vamos pra Paris Hoje tô de balança e HL que eu sempre quis Olha que mundo louco e também pequeno Acelera na pote branca pra mim é um prêmio Acelera na pote branca pra mim é um prêmio Acelera na pote branca pra mim é um prêmio Acelera na pote branca pra mim é um prêmio Acelera na pote vincul A CIDADE NO BRASIL